Agora teremos uma playlist Dark, porque dá menos trabalho fazer conteúdo assim, então senta e aproveita. Observação. A voz é aquela manjada de vídeos de indianos, enquanto não clono a minha própria, mas de graça, até injeção na testa. O tema de hoje é... O maior desafio para um game dev é ser visto. Na pandemia, quase todo jogo se pagava, mas hoje, não. Segundo a lei do marketing digital, somente 1 a 3% das pessoas que virem seu produto vai comprá-lo. Então, a grande luta do game dev não é fazer o jogo, mas sim fazer seu jogo ser visto por muitas pessoas. Minha teoria sugere que, quando se chega a um número X de vendas a Steam, posiciona melhor o jogo em seu site e entra em um novo loop da lei do marketing dos 1 a 3%, que gera mais vendas, já que mais gente está vendo o jogo, mesmo que seja de fora das redes sociais do criador. E isso impulsiona as vendas até certo limite. Porém, a partir daqui, a lei do marketing se mostra somente para pessoas que gostam do seu nicho de jogo. Ver um jogo de um nicho de que você não gosta não te faz querer comprar um jogo de um estranho, porque está lhe sendo mostrado em algum lugar. Qual seria o máximo desta teoria? A index da Steam, e por que não o banner principal da primeira dobra? Ali é o cálice de ouro de todos os game devs do planeta. Ali, você terá 1 a 3% de toda a Steam pela lei do marketing. Isso que eu chamo de teoria geral do game dev independente, o que dá uma dissertação de mestrado no mínimo. Brincadeiras à parte, você deve estar feliz e triste ao mesmo tempo. Agora você sabe por que os canais de game dev desempregados fazem gamejans pagando 4K de prêmio, por que os game devs jogam seus jogos ou fazem gameplays de jogos famosos, porque há tanta dedicação em criar mascotes nos canais para tornar os vídeos mais interessantes. Tudo é feito consciente ou inconscientemente para conseguir mais seguidores, porque já caiu a ficha de que a cada vez mais está difícil lançar algum jogo indie de sucesso. Já parou para pensar por que muito canal está surgindo de Godot agora? Simples, porque Godot está crescendo nas buscas e muita gente está vendo a oportunidade de te enfiar um curso de Godot na sua goela. Hoje a concorrência é menor para vender curso de game dev de Godot do que de Unity ou Unreal. Mas da forma que vai, já já se igualam. É deprimente ver canais se esgoelando dizendo que a Godot é maravilhosa, perfeita, melhor que a Unity, e no final te empurrando um curso. Mas então, quem não tem canal com 700 mil seguidores está lascado? Não, ainda há uma esperança que é. Pagar para youtubers jogarem seu jogo e rezar que eles falem bem dele. Tem duas formas de fazer isso. A primeira é coletar o e-mail deles no canal quando eles disponibilizam. Outra forma é usar a plataforma Keymailer. Não, não estou sendo patrocinado por eles, bem queria. Mas a verdade é que, nesta plataforma, você oferece keys do seu jogo para youtubers jogarem. Uma troca de favores, que só funciona se você pagar a plataforma, hoje dá 149 dólares, ou seja, 804 reais para acessar 1.500 youtubers. Com mais 100 dólares da vaga na Steam para poder vender o jogo que dá 500 reais, sendo o total de 1.300 reais para lançar seu jogo, com uma expectativa melhor do que a certeza do fracasso. Entendeu agora por que muito game dev prefere ou precisa vender curso? Doeu, não é? A realidade é dura. Mas este canal não vende sonhos. Aqui eu sou como um amigo de verdade pra vocês. Um amigo fala a verdade. Não vende a ilusão que será fácil. Claro que existem exceções à regra e o game dev solitário consegue um milagre de criar um jogo com uma mecânica ultra-viciante que viraliza no TikTok e consegue o sucesso. Mas esse é a exceção dentre os 8 mil jogos lançados por ano na Steam. 8 mil jogos. O seu é só mais um no meio destes todos. E todo ano, este número aumenta. Desculpe terminar este vídeo assim, mas a verdade final é que mais importante do que o jogo ser incrível é se ter uma legião de pessoas que acredita que ele é incrível. Saber criar a ilusão de que um jogo é bom faz parte do jogo também. É cruel, mas é a verdade. Fiquem com Deus e até a próxima.